E a Secretaria Estadual de Saúde divulgou o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti até o mês de outubro nas cidades paulistas. Seis municípios estão em situação de risco e na nossa região apenas Arassatuba aparece nessa lista. O levantamento rápido de infestação por Aedes aegypti apontou que o último índice de Arassatuba é 2,5, que é considerado situação de risco. Mesmo assim, os casos de dengue tiveram queda em relação ao ano passado. Foram quase 700 pessoas infectadas em 2016 e nenhuma morte. Este ano foram 87 casos e uma morte de janeiro até agora. Já outras 18 cidades do noroeste e do oeste paulista estão em alerta para a infestação do Aedes aegypti. Isso quer dizer que muitas casas e imóveis comerciais visitados pelos agentes de endemias ainda estão com larvas. São José do Rio Preto não aparece na lista de cidades com índices preocupantes de infestação. As orientações são as de sempre. Não deixar água parada para que o mosquito, que além da dengue, transmite a chikungunya e o zika vírus se prolifere.